Legislativo e Legislativo Municipal Protocolamos a base assinada na Câmara de Vereadores, bem como na Prefeitura, no dia 22 de setembro Mas até a presente data não obtivemos nenhuma resposta Nem testemunhamos qualquer tipo de pronunciamento dos poderes municipais a respeito da solicitação do povo E é por esse motivo que nos fazemos presente aqui nessa sessão Há quatro anos atrás, o subsídio do Poder Executivo e Legislativo foram reajustados em percentuais altíssimos Contudo, naquele tempo, também estava previsto aumento do repasso para o município de praticamente 100% Sendo assim, em princípio estes reajustes Em um cenário totalmente diferente daquele, consideramos o desnecessário reajuste dos subsídios Hora tratados nas leis municipais 635 e 636 deste ano Haja vista o contexto político e econômico do país Onde vivenciamos uma estabilidade econômica que vem atingindo toda a população, inclusive o poder público O governo estadual, bem como o governo federal, tem diminuído os seus investimentos em obras públicas E em programas sociais, em virtude da recessão financeira pela qual o país vem passando A atitude de exemplo, no município podemos perceber obras em passos lentos Que aguardam operação de recursos, como a obra do Craio e Curitiba E outras sem previsão de conclusão por falta de recursos, como a conclusão do novo mercado municipal No mesmo passo, estamos acompanhando a PEC 241 Que passou pela primeira votação na Câmara dos Deputados Onde prevê o congelamento das despesas do governo federal Freando os investimentos da saúde e educação E ainda modificando a regra de reajuste do salário mínimo oficial Tais informações são suficientes para demonstrar que o reajuste dos subsídios que questionamos Possui total descompasso com o cenário de recessão pelo qual estamos passando Onde se tem buscado a todo custo diminuir os gastos públicos Utilizando de forma mais coerente a categoria Em pronunciamento após a reeleição, a prefeita do município diz que pretende investir ainda mais em educação E ampliar os serviços de saúde Neste contexto de congelamento de gastos públicos Entendemos que o valor de mais de 1.800.000 reais que suprirão o pagamento dos reajustes durante 4 anos Poderão ser melhor direcionados para suprir demandas sociais Como construção de creche, contratação de médicos especializados Projetos educacionais, obras públicas e etc Que contribuirá diretamente para a qualidade de vida da população cuja coibência Estamos dispostos a continuar nossa replicação E se porventura esta casa não acolher o povo que é que se manifesta Faremos um projeto de lei e iniciativa popular que investe sobre o assunto Contudo, ainda acreditamos que o poder legislativo municipal Podereste que tanto zela pela premissa do bem comum Podereste que representa a casa da cidadania Será solidário e compreensível com nossos argumentos Solicitamos assim a qualquer membro desta casa Que escute a voz da comunidade Que os represente nesta causa E proponha um novo projeto de lei Que diminua o subsídio do executivo e legislativo municipal Para o mandato de 2017-2020 Faço uma ressalva ao meu condicionamento Informando a todos os vereadores desta casa Que não estamos aqui em momento nenhum Alegando a constitucionalidade ou a legalidade do projeto de lei Nem estamos querendo contrapor os votos que foram dados nesse projeto Só estamos aqui trazendo outras demandas Outros pontos de vista que devem ser analisados E que a comunidade assim considera Não estamos aqui querendo dizer que os componentes desta casa aqui É raro na aprovação do projeto de lei Apenas estamos aqui trazendo outros fundamentos Outros argumentos E pedimos, solicitamos que esta casa Acolha esses argumentos que são trazidos pela comunidade Na certeza da soberania do povo E confiando que nosso pleito será atendido Aguardamos o parecer desta casa Ao mesmo tempo em que agradecemos a atenção E renovamos os votos de estima e consideração Muito obrigado 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 Obrigado